Olá meus amores, meus amorinhas, tudo bom meus amores? Espero que sim. Inicione mais um vlog no canal, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito, meus amores. E bora pra mais um vlog. Vlog de hoje é mês, vou estar de 7 meses da Lili, gente. Eu não tô preparada pra isso, gente. Não tô preparada mesmo. Mas antes de iniciar o vlog, queria mostrar pra vocês o colar lindo que eu estou usando lá da Soulfell. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, essa loja é incrível. E gente, eles enviaram um relógio personalizado com uma foto minha e da Lili. Vamos mostrar pra vocês que coisa mais linda. Vim aqui pra mostrar pra vocês, gente. É uma loja que vende várias coisas, coisas personalizadas. Então tem esse colar e gente, olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha essa embalagem. Aí você simplesmente abre e olha como que abre. Olha isso. Eu fiquei chocada. Você pega, tá fechada, você abre. Aí vai a florzinha e o anel. E se vocês puderem ver no anel, é que tá bem pequenininho. Eu não sei se vai dar pra ler. Mas aqui tá escrito Mari. Embaixo... E aqui do outro lado tá escrito Alice e Vitor. É porque é muito pequenininho mesmo. Acho que não vai dar pra ler. Ó, gente. Mari. Aí aqui atrás Alice e Vitor. Gente, olha essa embalagem. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. E... Olha esse relógio. Olha esse relógio, gente. Vocês não têm noção. É um relógio com nada mais e nada menos uma foto minha e da Alice. Olha isso, gente. Vou colocar pra vocês pra gente ver como que vai ficar. Aí vem até com um negocinho pra ajustar, caso fique apertado ou largo, enfim. Depois eu vou ajustar certinho. Mas olha que lindo. Eu vou deixar o link da loja da SoulFel aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem, meus amores. Vão lá. Tem muitas coisas legais pra você personalizar, dá pra você colocar no meu anel. Várias coisas legais. Bom, amores. Hoje é o mês-versário da Lili, certo? E aí quem viu o vlog de ontem já viu alguns preparativos que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Alguns preparativos, algumas coisas bem legais pro mês-versário. E vou mostrar aqui pra vocês também. Daqui a pouco a decoração vem montar a decoração. Tô muito ansiosa pra esse mês-versário e muito animada. Vai ser da Mulha Maravilha. Eu já tô de roupa da Mulha Maravilha. A Liz também já tá com o bórezinho de Mulha Maravilha. E o pai dela, o Vitor, tá com a roupa do Super Homem. Do Super Homem. Então, eu comprei algumas coisinhas. Os personalizados, gente, não conseguimos. Não chegou a tempo, infelizmente, pra esse mês. Então a gente vai ficar sem personalizados esse mês. Mas a decoração tá vindo montar. Eu já comprei um bolo. Eu comprei uns pratinhos da Mulha Maravilha, uns copinhos da Mulha Maravilha. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então bora, tô muito ansiosa. Bom, amores, pra quem não viu o vlog anterior, eu comprei algumas coisinhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A decoração ainda não chegou. Mas ela tá vindo pra montar a decoração, a pipoca, a doce e ventos. E eu comprei esses dois pratinhos, ó. Amarelo, né? Que é a cor da decoração. Vermelho e amarela. Aí eu comprei esses dois aqui também da Mulha Maravilha. Que coisa mais linda. Pra quem não sabe a decoração desse mês, vai ser da Mulha Maravilha. Aí eu tenho esses dois pratinhos. Comprei guardanapo também vermelho, pra combinar com a decoração. Gente, olha só esse copo. Que coisa mais linda. Depois ali você vai ter que tirar uma foto com esse copinho. Esse copinho da Mulha Maravilha. Comprei esse flocos aqui pra fazer brigadeiro. Já tô atrasada pra fazer esse brigadeiro, então vou fazer. Aí também tem a forminha, que eu vou colocar aqui na forminha. E essa velhinha aqui de sete, ó. De sete meses. Eu nunca compro velhinha, mas esse mês eu quis comprar. Até porque vocês sabem que o bolo que fica na mesa é o bolo fake, né? Então não tem como colocar a vela. Mas aí eu comprei essa velhinha. E pra quem não viu também, cadê o bolo? Também comprei um bolo, ó. O bolo é de floresta negra, ó. Floresta negra ou branca? É negra. E agora eu vou fazer os brigadeiros. Será que tem manteiga aqui na casa da minha mãe? Vou fazer os brigadeiros pra ainda vou ter que esperar eles gelar, pra enrolar eles. Enfim, vou ir fazendo alguns córres aqui. E assim que a decoração chegar, eu venho pra mostrar pra vocês a montagem. E assim que a decoração chegar, eu vou fazer os brigadeiros. E assim que a decoração chegar, eu vou fazer os brigadeiros. Então, amor, olha quem chegou aqui e dá um oi no meu vlog. Oi, gente. E agora a gente vai começar a montar a decoração da Unha Maravilha, né? Isso, muito ansiosa. E eu já estou aqui a caráter, eu e a Lili, né? Ela tá chateada, gente. Tá com sono. Gurir na ela, porque senão... Isso vai ficar feio. E agora a gente vai começar a montar a decoração da Unha Maravilha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lembrando que quem faz as decorações é a Pipoca Doce Eventos. Eles fazem aqui em São Paulo e em algumas regiões do ABC. Caso você queira saber se eles fazem na sua região e o valor, o orçamento, tá? É só entrar em contato que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço deles. Bom, negas, agora eu vou untar as minhas mãos pra gente já laver limpinhas. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou formar as bolinhas de brigadeiro, colocar nas forminhas e colocar nesses floquinhos de chocolate. Olha quem chegou fazendo um desespero aqui. Olha aqui, ó, fala lá com as meninas, com as amorinhas. Ô, Nicolation, oi! Eu vou fazer um desespero aqui. Hum, baiãozão de dois, delícia, hein? Tem até carne seca? Será que eu posso dar uma experimentada? Gente, fiz alguns brigadeiros, só que acabou o granulado. Só deu pra fazer esses daqui, ó. Esse mês-versário está muito badalado, cheio de convidados, gente. Olha isso. Alice aqui de Milha Maravilha. Meu Deus, olha que delícia. Nós vamos viver superou. Oi, Deus! Os bebês conversando entre si. Oi. Você roubou a chupeta do Murilo, Lili? Ai, que cheiroso esse menino. A primeira que pega aqui, ó, a primeira. Eu sou besta, né? Já vou pegar também, que eu não sou besta. Gente, olha que legal a foto que a gente tirou. Todo mundo com a blusa das meninas da Mulher Maravilha e os meninos do Super Homem, ó. O Vitor, o Assis, o Cano ali, eu e a Paula de Milha Maravilha e a minha sogra. Muito legal, né? Ficou muito legal a foto. Esse mês-versário a gente decidiu fazer comida, né? E aqui tem um torresminho, gente. Eu amo torresminho, não me julguem, mas eu amo. Torresminho e baião de dois. E agora a gente vai comer. Gente, coloquei o bolinho aqui na mesa, agora eu vou colocar a velhinha. Amor, vem cá, por favor. Vem cá. Não tinha vermelhinha, só tinha rosa. Volta aqui, sete meses, olha. Os brigadeiros eu vou tirar daqui, né? Que fica estranho. Acho que os brigadeiros eu vou colocar aqui dentro. É, porque é o mínimo, entendeu? Tá de dia, tá assim, escuro. Já tem... Se tá assim, escuro, não tem sol. Mas a partir do horário que tem sol, se é o horário que o sol se põe, tem sol mesmo que não tenha luz. Mesmo que está de ser. O sol no redor, né? O sol direto na placa, assim, gera mais energia. Amores, já cheguei a mostrar pra vocês em um vlog aí, quando a gente foi pegar os biscoitinhos, mas esses são os biscoitinhos da Miss Cooks, que eles fazem biscoitinhos personalizados de qualquer tema que você quiser, gente. Vai lá no Instagram dela, se você ver, você se apaixona, ela faz cada tema, incrível, 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 incrível. Fica muito, muito lindo. E aí hoje tem dois diferentes. Tem esse aqui escrito Alice, muito lindo. E esse daqui da Mulher Maravilha. Olha que coisa fofa essa personagem. E aqui na mesa eu coloquei o bolinho com a vela, coloquei os brigadeirinhos aqui nesses pratinhos da Mulher Maravilha. Ficou dois. Deu pouco o brigadeiro porque acabou o granulado e não tinha mais aqui na casa da minha mãe. E ó, aqui o pratinho. E a gente vai cantar parabéns para ela já. Ó, só comprei flor de extra negra porque você pediu, viu? Coloquei o bolinho aqui, gente. Tirei o bolo fake pra gente cantar um parabéns. Essa é a primeira vez que a gente conta com o bolo aqui, né mãe? A gente sempre conta com o bolo fake. Aí pegar um fosso pra gente contar parabéns. Já vou chamar o pessoal pra gente contar parabéns que já tá tarde já. Já vai dar umas 10 da noite já. Mas a decoração ficou incrível, incrível, incrível. Pipoca, doce, eventos. Mais uma vez, muito obrigada por participar. E é isso, agora vamos pro parabéns. Minha mãe tá chamando o povo. Esse povo tá... Esse povo tá tudo... Minha mãe tá chamando o povo. Muita data querida, Muita felicidade, Togando felicidade. Muita data querida, Muita felicidade, Togando felicidade. Tudo! E como é que é? É benção! É benção! É benção! Vitória! Vitória! Aleluia! Felicê! Tá tchau, gente! Eu não sei editar foto, eu não sei editar. Peguei aqui meu bolinho, meu brigadeirinho básico no pratinho da manhã maravilhoso! Super mei, fica fraco! Eu fui um vídeo lá, que lindo! Gente, a decoração já foi embora. A festa por aqui já acabou. Agora já são 10 horas. 10 horas já. 10 horas já. 10 e 6. E agora eu tô indo pra casa. Amores, chegamos em casa. Assim, no meio do caminho. Ele já dormiu. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Gente, olha como a criança dorme. Será que é espaçosa? Será? Vou finalizar o vlog por aqui, gente. Agora eu tenho que mandar mensagem pros meus pais, falando que eu cheguei em casa. Muito fofo. Quando chegar em casa, manda mensagem. Então vou aqui mandar mensagem. E vou editar o vlog pra vocês, tá? Quem não viu o vídeo de ontem, vai lá ver o vídeo de ontem que eu gravei todos os preparativos. Eu gravei eu indo lá no negócio comprar as coisas. Tá muito legal o vídeo de preparativos. Então vai lá conferir, tá bom, meus amores? Um big beijo, muito obrigada por assistir. Deixa o like, escreva aqui embaixo.